Aqui em casa, nós cultivamos muitas coisas. Vicente cultiva o jardim, eu cultivo a horta e dentro de casa nós cultivamos a fisiolofia. Fisiolofia é cultura. Meus filhos têm mais tempo de escola que eu, comparação. E eu aprendo um tiquinho com cada um. Gosto muito de fisiolofar com eles sobre a vida, sobre o mundo. Fisiolofar é duvidar do que você já sabe. E chegar à conclusão que sabe muito pouco. É cutucar o oco. Marcilene, minha filha, fala que eu sou insistencialista. Penso, logo insisto. E insisto. Filosofia é perguntar quem que eu sou? Dom Covinho? Promcovô? Essas perguntas ajudam a gente a entender a gente mesmo e o outro. Encontrar nosso lugar no mundo e o nosso propósito na vida. E é fisiolofano que a gente vai entendendo o mundo desde Piquitito. Quando começa a que é a perguntação. Mãe, por que isso? Por que aquilo? Marcilene era uma criança muito perguntadeira. Ela não conformava só com o porquê. Depois do porquê vinha. Como assim? Não, mas ela me dava uma canseira. Senhora da badia. E foi assim, perguntando e procurando as respostas, que ela virou a mais estudiosa aqui de casa. E deve de ser por isso que querem tirar a fisiolofia das escolas. Pra deixar o povo igual boi. Tocar no berrante. Sem saber pra onde vai. Mas da minha casa, ninguém tira. Aqui o pensamento é livre, minha félia. Não tem pergunta boba. Tem é bobo que não pergunta. Ficar calado e pensar. Todo mundo pode. Mas nem todo mundo quer.